Fala pessoal, mais uma aqui, sou o Sheik, diretamente do meu home office, mais uma pegadinha aqui no mini índice, é o ativo aí que vocês que iniciam na bolsa aí, que é o horário aqui agora é 11h34 da manhã, tá? Esse aqui geralmente é o ativo aí que vocês vão iniciar na bolsa aí, tá? Pra ser um pouco mais, um pouco mais não, ele é bem barato, né? Ele é bem barato, com pouco dinheiro você consegue operar, tá? E todo dia é aquela pegada, né pessoal? Todo dia é aquela pegada, tá? Aquela pegada, a gente tá sofrendo um pouco com essa, com essa, devido a muita gente tá entrando online aí, internet e tal, a gente pode tá sofrendo um pouco, tá? Mas sempre quando estamos online, sempre quando estamos online, estamos aqui todos os dias fazendo nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro, e é sempre assim a nossa rotina de um trader, tá bom? O pessoal tá gostando desses vídeos aqui, né? Então vou mostrar um pouco sempre pra vocês alguma coisa Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entra no grupo aí, inscreva-se no canal pra pegar playlist de iniciantes aí e tudo mais Tem playlist de plataformas pra você aprender a operar, aproveitar que você tá em casa aí, quem tá em casa, né? E pode trabalhar de uma forma um pouco diferente E a gente não sofre igual investidores de ações, às vezes, sim, que compra ações ou fundos lá no topo E tem que ficar aguardando, ou não tem mais dinheiro pra fazer mais compras e melhorar sempre o seu investimento, né? Então a gente aqui é todo dia na pegada, fazendo dinheiro, tá bom? E é isso aí, pessoal, mais uma aí pra vocês, deixa o like Tamo aqui com o nosso álcool em gel Nossa canequinha do game Nossa canequinha do game, com as nossas notas de corretagem, né? Canequinha Nova Futura Corretora, abre a conta lá, Nova Futura Corretora E vamos pra cima, pessoal Um abraço E é todo dia assim, pessoal, não tem jeito, é todo dia A mesma história Tá bom? Um abraço E entra no grupo, pega o material gratuito, vamos estudar Entra no EAD, pra entrar no EAD é www.shake30.com.br E acompanha com a gente aqui, todo dia aqui, no EAD Tá bom? E a gente vai junto, na aula aqui, junto, todos os dias Valeu, um abraço, até a próxima Tchau, tchau